O que é a organização do evento? Essa capacidade de auscultação, chamemos de sociedade civil, através da blogosfera, é sempre um produto interessante e é um produto que começa a ser cada vez mais ensaiado pelos diversos partidos políticos. Ensaiado, sobretudo, e estamos a verificar agora em campanhas eleitorais, esperamos também que o seja para lá das campanhas. Neste sentido, perguntava ao Francisco Lúcia o que é que tem pensado, o que é que acha sobre isso e de que modo é que os partidos, ou neste caso o Bloco, pode fazer para ao escutar ainda mais, recomenda às novas tecnologias. O nosso objetivo é ganhar as eleições na internet, o mais possível, e assim vamos. Nós, ao refletirmos há uns anos atrás sobre as formas de comunicação da política moderna, tomámos uma decisão que os presentes conhecem, que foi incentivar a criação de um portal de comunicação, que trouxesse informação, que trouxesse multimédia e que trouxesse formas crescentes de acesso público. E usámos muito essa aprendizagem, que ainda está no caminho, e está mais outra coisa em que temos muito que aprender, para fazer o debate sobre o programa eleitoral. Quando apresentámos o programa, em junho, foi depois de cinco meses de debate público. Portanto, nós abrimos em fevereiro uma página na internet, colocámos textos, pedimos a alguns especialistas que o escrevessem, e colocámos caixas de comentário, ou até a possibilidade das pessoas fazerem um texto, um contributo, um debate, uma polémica, uma alternativa, o que quisessem. E pusemos tudo isso a público. Não houve uma única linha do nosso programa eleitoral que fosse elaborado sem ser através da internet, através da exposição na internet. Depois disso, resumimos todos os textos, havia textos sobre a defesa, a segurança, o ambiente, a Europa, a globalização, a economia, as finanças, o déficit orçamental, enfim, o que fosse. Resumimos isso num texto e voltámos a submeter esse texto ao debate público, para que as pessoas pudessem criticá-lo, falha isto, está errado, não concordo com isto e tal, e assim fizeram. E resumimos, enfim, com o nosso ponto de vista, o que nos parecia ser a aprendizagem desse debate, foi assim que nasceu o nosso programa. Portanto, nós nunca tomámos nenhuma decisão sobre o programa que não fosse exposta na internet, e esse percurso, aliás, pode ser todo traçado, porque a página está aberta, e é possível a todas as pessoas. E, portanto, a nossa ideia é proceder desta forma. Eu creio que, hoje em dia, para um debate político intenso, não pode ser feito de outra forma. E é também um modo para criar comunicação. Nós, enfim, vamos juntar umas dezenas de milhares de pessoas nestes debates públicos sobre o programa eleitoral, agora em julho e em agosto. Naturalmente, há uma ou outra reportagem dos meios de comunicação social sobre isso, mas nós não dependemos dele para dar informação às pessoas sobre o que se passou e sobre o que cada um disse. Porque temos um vídeo, todos os dias, que é disponibilizado a partir do resumo dessas iniciativas. As redes sociais usam-la também para, enfim, para comunicar informação, para receber informação. Já aconteceu termos descoberto ou ter tido informação sobre casos, sobre abuso de trabalho, sobre lay-off, sobre os juristas da autoridade para as condições de trabalho, que estão a trabalhar irregularmente, a pagar recibos verdes, que deviam ser investigados pela própria autoridade para as condições de trabalho, através dessas redes sociais e da capacidade de informação que as pessoas nos dão. E creio que isso será cada vez mais intenso, e creio que não há, é assim que deve ser. E acredita também na transposição, portanto, desse tipo de dinâmica e, sobretudo, a questão da interatividade. Uma coisa é o discurso unilateral, que é fácil e relativamente comum, mas a transposição dessa interatividade para as próprias instituições políticas, as instituições de governo, como é que um governo pode, de facto, aos reputados. Sabemos que uma coisa é um partido, não é, fazê-lo, terá, sem dúvida, maior facilidade nesse tipo de mim. Agora, um governo, não é, é uma realidade diferente. Como é que a administração pública, por exemplo, pode usar essas ferramentas para os contar verdadeiramente das pessoas? Pode, pode. E, aliás, no programa incluímos algumas medidas que vão nesse sentido, no sentido de criar formas de acesso múltiplo à informação, de facilitar, de estimular, de tornar mais acessível essa informação. Se bem que, enfim, eu quero fazer bem a distinção, uma coisa é um partido político de oposição, eu hoje posso responder a todas as cartas que recebo. Enfim, agora fui para a Assembleia da República, passei três horas a responder às cartas que recebi há pouco tempo e aos mails e tudo isso. Naturalmente, um ministro não pode fazer isso. Enfim, tem outra organização do tempo. Mas, enfim, a administração pública, como um corpo que trata a informação e que dá respostas às pessoas, pode multiplicar essa capacidade, por exemplo, para dar informação fiscal, informação da atividade social, capacidade de simulação de respostas ou de quesitos. Há um exemplo que eu recebo por semana, muitas, mas muitas, são centenas, de pedidos de informação sobre pensões, sobre reformas das pessoas. O que tem, evidentemente, são pessoas de idade, portanto, têm menos intensidade de acesso à internet, embora algumas tenham, também me veem por meio, mas veem sobretudo por carta, têm mais dificuldades. Mas, o que isso revela é que elas não têm a quem perguntar na administração pública ou não é fácil perguntar ou não acreditam em quem podiam perguntar. E, portanto, há, obviamente, uma transparência e uma acessibilidade da informação pública que pode ser dada por mecanismos muito mais intervenientes da administração pública e foi por isso que acrescentámos uma parte importante de propostas no programa sobre isso. Uma das perguntas que foi mais do que uma pessoa, ou mais do que um amigo até que me colocou, foi o Bloco que atingiu os 10% nas últimas eleições. Portanto, é um resultado de veras notável e que, sem dúvida, como já tem sido bastante debatido, implica tudo uma nova, uma responsabilidade significativa perante o sistema político português. Obviamente, com o objetivo de um partido é discutir, é propor, é protestar, é uma série de coisas, mas tenho a certeza que muito desse eleitorado, também, que votou o Bloco de Esquerda nas últimas eleições, pode ter a expectativa de um pouco mais do Bloco, nomeadamente a expectativa de saber quais são as condições que o Bloco necessitaria para, eventualmente, avançar com uma solução governativa em coligação a outra. Como é que o Francisco Loussin responde a essas pessoas e a essas expectativas que existem, nesse momento, do eleitorado do Bloco? Bom, eu tenho dito às pessoas que nós vivemos hoje um problema de governabilidade, um problema de governabilidade grave, que não é dia 27 de setembro, já existe. Dois milhões de pobres é um problema de governabilidade. Quando o Governador do Banco de Portugal diz que vai haver mais 200 mil desempregados este ano e no próximo, isso é um problema de governabilidade. E, portanto, creio que as respostas essenciais aos problemas do país têm que ser encontradas em decisões políticas e económicas de grande envergadura. O Bloco de Esquerda apresenta as suas propostas. Cremos que assim deve ser governado. Não é um problema de 10%. Nós pretenderemos obter o resultado que tivermos direito, não comparamos umas eleições com outras e queremos muito mais do que 10% para poder obter a capacidade de determinar as políticas. Mas o essencial que está em discussão é saber como se deve governar. Não é realmente saber se José Sócrates vai ter um arremedo de consciência e, de repente, pôr como prioridade o problema do desemprego. Porque não é esse o problema. Cada partido representa as ideias sociais, as ideias políticas, as trajetórias, e o Partido Socialista tem sido a sua. O Bloco de Esquerda não faz uma coligação com o Partido Socialista porque não quer contribuir para uma política como a do Código do Trabalho, que destrói as relações sociais em Portugal e, portanto, provoca desemprego. Não fazemos parte desse mundo. Nós não estamos de acordo que se vendam um terço da Galp, a José Eduardo dos Santos e a América Mourinho. Achamos que pagamos um preço orçamental fortíssimo desse ponto de vista. E, portanto, não participamos nisso, mas isso é um problema de governabilidade. E, portanto, a nossa resposta é que nós queremos que haja um governo e uma maioria para políticas que possam impor alterações decisivas na vida nacional. Apresentamos-las e procuraremos maioria sobre cada uma dessas posições. E, na verdade, a diferença entre nós e o Partido Socialista, o Partido Socialista sabe que, se ganhar, tem maioria relativa, sabe que não tem maioria absoluta e não sabe se vai ganhar. Nem ninguém sabe. Depende dos eleitores. Agora, a nossa diferença com o Partido Socialista é que os eleitores têm uma certeza sobre nós. É que sempre que houver uma decisão de esquerda a tomar, nós estamos lá. E não sabem se o Partido Socialista está. Essa é a diferença. Nós estamos. Nunca falhamos. Nenhum voto nosso falhará jamais a qualquer medida ou a decisão política de esquerda sobre a segurança social, sobre o emprego, sobre a vida social, sobre as discriminações sociais, sobre qualquer medida que seja fundamental. Isso não falha. E o Partido Socialista tem falhado. É muito motivo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto